Hei, hei, hei! SilaSanGamer na área, trazendo mais um vídeo pra vocês no YouTube, galera. E hoje aí, trazendo uma gameplay. Faz muito tempo que eu não trago uma gameplay no canal. E eu resolvi trazer porque eu achei aí, pesquisando na internet, um Planta vs. Zumbi... meio que remake, tá ligado? Eu joguei recentemente aí em live o Planta vs. Zumbi, nunca tinha jogado, gostei muito de ter jogado esse jogo. E eu achei, né, como eu disse, esse remake, e resolvi trazer aí. E como ele se trata de um fangame, eu acho que o jogo não está completo, né? Então eu vou fazer uma jogatina com vocês aí, beleza? O jogo tá bem bonitinho, mano. Tá bem 3Dzão, né? Bem que poderiam lançar uma versão aí do Planta vs. Zumbi nessa qualidade hoje em dia aí, né? Deixa eu dar uma verificada aqui, ó. Tem um Start Game e... Ah, e outra coisa. Eu vou ter que mexer pelo teclado, né? Na live eu joguei pelo controle, porque eu joguei a versão de PlayStation 3. E aqui é a versão de computador, beleza? É que tá mostrando. ASD, tá em inglês ali, não entendo muito bem, mas é o controle da câmera, né? Tá, tá tudo bem aqui, bonitinho. Tem um menu aqui que a gente pode clicar. Pô, bem que poderia dar pra mexer aqui no... Os contores pra gente tá podendo jogar ele, né? Com um controlinho, seria bem legal. Deixa eu ver, deixa eu ver a resolução. Tá, tá, não tem nada pra mexer ali. Sai, né? Tá, voltamos aqui. Que mancada foi essa que eu dei, velho? Nossa, que carne ensaiada. Antes da gente ir pro jogo, não se esqueçam de deixar o like. Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que eu trago aqui no canal, beleza? Vamos lá pra gameplay, velho. Vamos ver como é que tá a jogatina do Planet of the Sun. Pô, tá igualzinho, mano, o jogo. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou ver se eu consigo dividir em duas partes, tá? Beleza? Ué, ah tá, a gente clica e já manda aqui. Beleza. Batatinha, tem a mina aqui bonitinha pra gente. Pô, parece que o jogo tá... Vai ficar meio um tutorialzinho, igual o do primeiro, né? Tá, e aí as florzinhas tem que dar o solzinho pra nós, né? Deixa eu colocar uma mina aqui bonitinho. Tá meio com uma textura de... De... Como é que eu posso dizer? Minecraft, não é isso? Digam pra mim aí nos comentários se lembram um pouco. Eu acho que me lembrou um pouco. Mas se lançassem um jogo nesse estilo, ia ser bem legal. Olha que da hora. Ia ser bem da hora se lançassem nesse estilo aqui. Pelo que eu entendo, tá? Isso aqui é um fangame aí. Eu não me aprofundei muito nas pesquisas, tá ligado? Só curti, eu só gostei e falei, tipo... Eu vi que... Era um fangame lá, tava mostrando, né? No vídeo. Inclusive, eu acho que no começo do jogo aí... Tava mostrando o canal, né? Do... Do... Do cara que criou essa modificação, né? Esse mod, esse fangame. Enfim. Ah, batata, que bonitinha. Que bonitinha. Ah, tá abrindo mais aqui os espaços. Eu quero usar as outras plantas, mano. Colocar aqui. A câmera parece que tá mais afastada também, né? Se eu não me engano. Pô, que legal. Esses dois vai explodir. Já vou colocar outra mina aqui. Ah, por enquanto tá fácil. Tem a pazinha também pra gente estar mexendo. Ah, tem bastante aqui. Pera, 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 pera. Subir mais as florzinhas aqui. Pô, isso aqui é um jogo viciante, né, velho? Eu lembro que... Acho que em 2012, 2011, não sei. Quando esse jogo explodiu. É... Eu lembro que tinha ele. Tinha um outro lá que era o Angry Birds. E... O Paul também, né? Claro. E também tinha um outro joguinho lá que era de zumbi. Zumbi Tsunami. Acho que esses eram os jogos que... Mais explodiu nessa época aí. Eu cheguei a jogar os outros. Mas o planta versus zumbi foi o único que eu não joguei, tá ligado? Meio que eu fiquei assim, meio com o pé atrás de não... De não ter jogado. Me arrependo muito. Poderia ter jogado naquela época. Porque o jogo, ele é muito bom, velho. Muito bom mesmo. E... Mais batata, mais batata, batata. Mas tá aumentando, né? Fazer um monte de... De... Tirassol aqui pra gente tá podendo... Tá colocando mais soldadinhos aqui. Mais plantinha que atira. Aqui, ó. Aqui não tem ninguém, ó. Tá fácil. Eu não sei se tem mais níveis, né? De dificuldade. Como eu disse, como é um jogo feito por um fã do jogo, né? Mas tá vindo muito zumbi, velho. Muito zumbi. Ih! Nossa! Tô aumentando mais o espaço do cenário, velho. Ai, 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 ai! Caraca! O zumbizinho devorou ali, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pelo menos a mina, rapidinho, vai se... Deixa eu ver onde mais eu coloco. Tá bom, deixa a mina ali. Outra horda de zumbis. Meu Deus. Tô gostando, hein? Mano, olha o tanto de zumbizinho que tem aqui. Ah, a gente... Agora que eu reparei, chat. A gente vira com o mouse. Que da hora! Eu não tinha reparado nisso. Nossa, tem muito, velho. Como assim, velho? Tem que deixar no modo automático. Destrói aí, destrói aí. Eu não sabia... Isso aqui é novidade, não é? Ai, caraca, tem muitos. Meu, olha o tanto de zumbi que tá vindo ainda, velho. Nossa. Meu Deus, chat. Nossa, velho. Nossa. Meu dinheiro já foi todo pro saco. Caramba. Velho. Eu vou perder. Nossa. Caldei uma bomba, caldei uma bomba. Jantou de nada ali. É, é muita apelação isso, velho. Que isso, mano? Olha o tanto de zumbi. Meu Deus. Eu vou me basear nas bombas, velho. Não tem como. Ai, caraca. Não vai dar tempo. Já era, já deu game over ali em cima. Caraca, mano. Que doideira, mano. Muito difícil. E interessante ao mesmo tempo, né? Pô, loucura. Loucura. Mas eu gostei do jogo, velho. E vocês, vocês gostaram do jogo? Digam pra mim nos comentários aí se vocês gostaram desse jogo. Eu curti. E digam também se vocês querem que eu traga uma continuação desse jogo aí. Se vocês pedirem aí, eu posso trazer uma continuação pra gente... Ver se a gente consegue passar aí desse nível aqui. Porque o bagulho começa simplesinho e vai virando essa horda gigantesca de zumbi aí. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha o tanto de zumbi que tá andando ali. Nossa. Bom, mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E não se esqueçam também de deixar o like aí também. E ativar o sininho, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo aí. Tamo junto. Valeu. Falou e... Até mais!